Bom dia pessoal, olha aqui minhas coisas lindas Abriu duas, a rocha abriu três, já abriu o outro Ela põe mais florida que a branca Agora porque esse ano ela botou para o lado de cá Só a branca que era para o lado de cá, para esse lado aqui Direção sul E essa rocha sempre era direção norte, para o outro lado Aí depois eu descobri porque ela botou para cá também Apontado para a região sul Por quê? Porque eu botei essa caixa aqui Essa caixa de adubo aqui do lado Ela sempre botava para cá Mas como eu botei essa caixa aqui Em lugar de fazer adubo, em meus pés de planta, esse bolinho Aí ela botou para lá também, junto com a branca Porque a branca sempre coloca, bota para lá E ela botava para esse lado de cá Sentido norte Aí esse ano ela botou igual a branca Apontando para a região sul Agora por quê? Por causa dessa caixa aqui Está vendo o mistério? As plantas tem mistério Tem mistério, a pessoa deve definir É, identificar o porquê ela faz isso Agora depois eu entendi porquê Por causa da caixa que eu coloquei ali Essas caixas de coisa aqui que tem adubo Eu faço adubo aí Ok gente? É por isso que ela botou para esse lado ali Igual a branca Valeu gente? É isso aí É o mistério das plantas Ela tem mistério e a gente deve vender O mistério dela Que é esse bolinho, meus pés tudo colorado Cheio de cimentinha Já tudo, daqui a uns dias está tudo seca Cheio de cimentinha 50 Só Cheio de cimenta Amarrei por vento no pebrar O pés de alecrim está bonito Os pés de alho É simbolido E mascoento E aqui o pé de batata Está enramando muito Vou ter que comer essas Essas folhas da batata É combustível Faz ela refogada Ou entrando a carne moída É uma delícia Eu emprotei essa batata aqui Enramou, já vale hoje Onde ela já vem aqui Já vem aqui Vou mostrar para vocês Onde ela já vem Onde ela já vem Já botei ela aqui O final dela aqui Está aqui O final dela Olha a distância Está vendo? E aqui já tem outra aqui Aí eu vou tirar essas folhas Para mim fazer um guisado dela Como se diz Aqui é meus arpaços Pois a face está linda Já tem pé aqui Que já quer florar Foi um troco de arpaços Que eu plantei Aí pegou Esses outros Nesse que eu fosameei E já está assim já Aqui é pé de tomate Com pimentão Aqui é assim Pé de tomate O outro meu pé de alecrim Aqui atrás Do capim limão Capim santo O outro pé de tomate Está aqui o mascoento É assim Nos dias tem muito cimento Para me replantar novamente Eu vou replantar tudo Valeu gente Um abraço E um bom dia para todos Uma ótima semana para todos Obrigado gente Dá um like aí Dá uma ajuda aí Mete o dedo Compartilha Ok E curte E vamos que vamos Um abraço a todos E tudo de bom Um abraço Que bom então Um abraço a todos E tem um abraço a todos